Gabriel Rota, a história da morte do jovem Afadson Anut de 31 anos, que foi desovado lá no Distrito Industrial na manhã desta quinta-feira, é muito mais macabra do que a gente imagina. Eu estou a poucos metros do Parque do Tucumã, local onde famílias vêm passear, crianças vêm passear, jovens estão a essa hora da noite jogando bola na quadra bem ali. O que eles não imaginavam e ninguém imaginava era que bem aqui na rua N5 um crime macabro teria acontecido, porque logo ao lado desta igreja, onde se acreditava ser uma residência, na verdade é uma antiga estação elevatória do Depaza. Isso mesmo, aqui não era uma residência, isso aqui é um órgão público, faz parte de um órgão público que foi abandonado e como todo órgão público abandonado acabou servindo de abrigo para moradores de rua, para dependentes químicos, para ladrões que roubavam aqui em toda a redondeza. Porque mesmo com medo, várias pessoas disseram que aqui era um verdadeiro coluio de marginais. Como trata-se de um órgão público, nós podemos entrar e vamos entrar. Olha só, Gabriel, a situação aqui de dentro. É um verdadeiro lixão, lixo, porcaria, imundice para todos os lados. Porque segundo informações, o seu Manuel Francisco, um dos autores que está sendo acusado desse homicídio, ele era catador de lixo. E é aí que a história fica mais macabra. Mas antes de contar, deixa eu mostrar aqui como que era aqui, ó. Aqui é onde, teoricamente, um quartinho, onde se dormia e onde se praticava o ilícito. Dá uma olhada aqui no chão. Todo tipo de entorpecente, cachimbo, latinha, colheres aonde eles queimavam, esquentavam a droga. Tudo o que não presta acontecia aqui nesse local. E aqui é o que restou, vamos dizer assim, do que um dia foi uma estação elevatória. Aqui era para ser o esgoto, a estação de tratamento do esgoto. Mas além desse quartinho aqui, tem um outro quarto. E olha aqui, o pessoal morava mesmo, tá? Tem roupas, tem colchões aqui, tem até um sanitário ali, ó. Uma privada mesmo, o David está me mostrando ali, ó. Tem até uma privada aqui. Aqui desse outro lado tem rede, tem uma cômoda aqui, onde o pessoal guardava seus pertences, guardava tudo. Muita coisa, possivelmente, produto de roubo e furto. Mas nós vamos ainda lá para o outro lado, mostrar aonde provavelmente tudo teria acontecido. Aqui, ó. Gente, isso aqui é um mau cheiro que vocês não têm noção. Tudo aqui fede um horror. Aqui é onde acredita-se. O mau cheiro aqui é insuportável. A gente que já trabalha, que já viu corpos com vários dias, a gente já consegue sentir que o corpo do Anute, provavelmente, o rapaz foi assassinado aqui. Tem sangue um pouquinho bem ali, naquela roupa. Só que aqui na entrada, bem aqui na entrada da porta, tem respingos recentes, possivelmente, do sangue da vítima. Já que, segundo informações, ele morreu a pauladas. É possível que a primeira paulada tenha sido aqui. Agora, segundo informações dos vizinhos, aqui era muito comum acontecer farras, brigas, discussões. Aqui fora, muito lixo. Era queimado de noite, de madrugada. Muita farra acontecia aqui. E discussões, a gente teve informações aqui de que haviam muitas. Uma informação, inclusive, deu conta de que o Anute, em 2021, teria agredido também a pauladas, o que hoje foi o seu algóis, o seu Francisco, Manuel Francisco. Essa é a informação da vizinhança, que já teria tido uma intriga entre os dois. Porém, todos curtiam a sua lombra diuturnamente aqui neste local. Agora, nós vamos mostrar um vídeo, vídeo do circuito de segurança, que mostra a parte mais macabra. O corpo foi desovado neste local que você está vendo aí agora. E se você observar, ao lado do corpo, tem o que sobrou de uma cama box de solteiro. E também o corpo está envolto em um cobertor. Veja, este corpo foi levado até este local de desova, dentro desses restos, desse estrado, dessa cama de solteiro, envolto neste lençol. E em cima do carro que ele usava para catar lixo, vidro, fios de cobre, porque também furtava. Hava informação de que ele já teria sido preso por furto também de hidrômetros. Enfim, já era conhecido aqui do local. As imagens do circuito de segurança mostram exatamente o momento em que o seu Manuel está arrumando a cama em cima do carro. Você observa aí o momento em que ele está arrumando a cama em cima do carro, ajeita tudo direitinho. E aí depois ele vem aqui, abre esse portão. Isso era por volta de nove horas da manhã. Ele vem aqui, coloca algo aqui para ele descer. Ele abre o portão, retira para cá o carro, volta, fecha o portão. E a partir daqui ele segue e é para ali que ele vai chegar até lá onde ele desovou o corpo da vítima. A polícia ainda está investigando, pois não acredita que o Manuel Francisco tenha feito tudo isso sozinho. No entanto, aterrorizados, os vizinhos, vários vizinhos, dizem que aqui sempre aconteceu coisas horríveis. Mas que nunca adiantou denunciar. O grande detalhe de tudo isso, Gabriel Rota, é que isso daqui era para ser cuidado pelo poder público. Isso aqui era para ser mantido pelo poder público. Se fossem pessoas de bem invadindo um local desse, rapidamente viriam aqui para tirar. Se fosse uma família que não tivesse onde morar. Mas, infelizmente, era um grupo de pessoas, dependentes químicos, de pessoas que praticavam pequenos furtos, pequenos delitos, que ficavam aqui e simplesmente tomaram conta deste local. Resultado, uma morte macabra. Nós não sabemos precisar ainda, em virtude de não termos acesso ao lado cadavérico. Mas é possível que o corpo já estivesse, pelo menos, com 12 horas. O que significa que ele foi morto aqui e depois embalado de forma macabra e levado cerca de 2 quilômetros ou mais, não sei precisar, daqui do Tucumã até o Distrito Industrial, onde ele foi desovado. Mas eu vou destacar aqui a ação rápida e eficaz da Polícia Civil, através do pessoal do primeiro emprego, que chegou aqui rapidamente, que chegou no Francisco Manuel rapidamente, pessoal da DHPP, Polícia Civil em geral, que está envolvida nisso daí, que chegou rapidamente nele. E se caso houverem outros envolvidos, certamente, logo, logo, a polícia vai dar uma resposta. Mas é bom destacar que esta resposta para este crime macabro, independente de ser um dependente químico, era um ser humano, esta resposta foi dada em menos de 3 horas. A família, neste momento consternada, está velando o corpo. A polícia continua investigando incessantemente. E aqui, para os vizinhos, vai ficar marcado como um local de um crime macabro, que aconteceu num local que foi abandonado pelo poder público. Com imagens de David Shesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.